A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de sábado, 29 de junho de 2024, no hipódromo de Cidade Jardim, em São Paulo. Na ocasião serão disputadas nove provas da raça puro sangue inglês, a partir das 13 horas e 30 minutos. Falo isso porque meia hora antes, uma prova da raça puro sangue árabe abre e abre lenta o festival. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever e ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro par em 1500 metros, grama classe 1, para produtos de dois anos. Prova especial Galdeamos 2024, seletiva para a taça de prata de produtos. Pacificador número 1 do Aras Springfield, filho do Hat Trick, vitorioso em sua apresentação de estreia, tem tudo para repetir a dose. O Lorde Alfa número 2, que deu muito trabalho ao Pacificador quando se enfrentaram, segue como seu principal rival. 1 e 2 da minha hora. Segundo para 1800 metros, grama classe 3, para fêmeas de 3 anos e mais idade até 2 vitórias, e 5 anos e mais idade até 3 conquistas. Red Times, número meia dúzia do estúdio JCR, Potranca, filha do Silent Times, levará o meu voto por aqui. Acredito que está em turmação acessível. Guerra rara número 5 do Aras Valentim, tem condições de produzir mais do que vem fazendo. Meia dúzia e 5 a minha ordem, olho vivo em superstition. Número 2, uma filha do Hat Trick. Meia dúzia e 5, diferença número 2. Terceiro par em 1000 metros, grama classe A, para produtos de dois anos sem vitória. Oliver Wan, número 1 do Aras Cifra, montaria do Valmir Rocha, estreia em Cidade de Jardim com totais condições de vencer. O também estreante, Grand Porte, número 7 do Aras Moema, filho do Candeman, é meu indicado para segundo. Minha ordem é 1 e 7. Um bom nome para terceiro é Plenty of Class, número 4 do Estúdio Navarra Zuin. 1 e 7, diferença número 4. Quarto par em 1500 metros, grama classe A, para produtos de dois anos sem vitória. Navio Fantasma, número 5 do Estúdio AML, filho do Purbeck, vem na condução do Leandro Henrique, em condições de vencer. Nereu, número 8 do Estúdio H&R, sem dúvida alguma dará trabalho ao meu escolhido. 5 e 8, a minha ordem. Cuidado ainda com o estreante Power Soldier, número 4 do Estúdio My Hero Dead. 5 e 8, diferença número 4. Passando ao quinto par, 1500 metros, grama classe 1 para potrancas de dois anos. Prova especial, Doutor José Eugênio de Resende Barbosa, 2024. Seletiva para Taça de Prata, versão potrancas. Meia dúzia, Givre Chambertin, do Estúdio H&R, vencedor em sua estreia, está absoluta por aqui. Deixo para a segunda o Jumper, número 1 do Estúdio São José dos Bastiões, que venceu bem na última corrida. Meia dúzia e um. Cuidado ainda com o Sublime, número 3 do Estúdio Scudeler. Meia dúzia e um, diferença número 3. Sexto par, 1500 metros, grama classe A para potrancas de dois anos sem vitória. Outra vista, número 3 do Aracifra, filha do Setembro, chove, tem condições de vencer. Acredito muito neste êxito. Deixei a Gipoia, número 2 do Arasold Friends Limitada, filha do Verrazano, para compor a exata 3 e 2. Mas muito cuidado com a Devenog, número 4 da Fazenda Mondesir, que foi um ótimo segundo lugar em sua estreia. 3 e 2, diferença número 4. Sétimo par, 1800 metros, grama classe 3, 93-78, para produtos de 3 anos e mais idade. Reyes, número 7 do Estúdio Corazon de Leon, está em grande fase, vem de belas corridas e tem tudo para vencer mais uma vez. Deixei o falso Viola, número 4 do Aras Tuta, como seu maior rival. 7 e 4, a minha ordem, acredito na reabilitação de Play do Iguaçu, número 3 do Aras Valentim, que deve surgir no fim. 7 e 4, cuidado com o número 3. Oitavo par, 1800 metros, grama classe 1, para produtos de 3 anos e mais idade, versão 2024 do clássico Cândido Egídio de Souza Aranha, Listed Race. Mr. Man, número 1, filho do Candyman do Aras Belmont, limitado na condução do Ângelo Márcio de Souza, terá o meu voto por aqui. Deixei o Duc Noir, número 2, do Estúdio AML, que foi participante do Grande Prêmio São Paulo deste ano, para compor a exata 1 e 2. Dos demais, olho vivo em Maranhão, meia dúzia do Aras Valentim. 1 e 2, diferença ou meia dúzia? Para fechar a reunião, o nono par e o mil metros, grama classe A, reunindo potrancas de 2 anos sem vitória. Cruela Menina, número 11 e College, número 7, ambas estreantes prontas do Paraná pelo Marcos Deck, representantes do Aras Freeway. Acredito que decidirão o par. Fiquei com esta ordem, 11 e 7, ambas filhas do Tiger Heart. Cuidado ainda com Artemis, meia dúzia, que foi um ótimo segundo lugar em sua estreia, 11 e 7, diferença meia dúzia. Neste momento, encerramos as marcações em vídeo para a reunião de sábado, 29 de junho de 2024, no Hipódromo de Cidade Jardim, São Paulo. Agradeço a você por ter acompanhado este vídeo até aqui e, ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br e também nas nossas plataformas, facebook.com.br, youtube.com.br, turfonline1, inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no youtube.com.br, turfonline1. Temos ainda instagram.com.br, turfonline1, com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!